Oi pessoal, no vídeo de hoje eu ensino o passo a passo desse cropped super fácil de fazer feito com sobrinhas de linhas. Esse é um tamanho P, mas no ocorrer do vídeo ensino como fazer outros tamanhos. Espero muito que vocês gostem. Agora vamos começar com a lista de materiais do passo a passo. Bom pessoal, as linhas que eu vou estar usando são todas linhas, são sobrinhas mesmo, olha só, várias cores. Nem vou falar as numerações, vocês vão pegar aí sobrinhas que vocês têm em casa, tá? Aqui ó, vários tons de verde, amarelo, preto, azul, aranja, roda-choque, branco, várias cores, tá? Vocês vão pegar sobrinhas que você tiver em casa e ir fazendo. O que mais eu vou usar é o vermelho, vamos usar em todos os motivos, tá? Mas nem precisa ser muito, ó, esse aqui é menos da metade, tá vendo? Então é isso, gente, vamos pegar sobrinhas de linha, não precisa ser linha antes, pode usar aí sobrinhas de linha que você tiver em casa, seja Cleia, seja Camisa Fashion, que vocês acharem melhor, tá bom? Então, a agulha que eu vou usar é 1,75. Vou usar também essa agulha de tapeceiro pra gente fazer a montagem, nós vamos costurar montando o cropped, tesoura pra cortar. É bom você também ter fita métrica, então você tá medindo se tá no tamanho ideal pra você e cola para os arremates. Agora vamos começar com o nosso passo a passo. Bom, pessoal, eu vou começar aqui com laranja, você pode pegar aí qualquer cor que você quiser. Vamos fazer aqui o anel mágico. Vira a agulha aqui pra dentro, puxa a laçada pra dentro do anel mágico e vou iniciar fazendo 3 correntinhas, que vale como ponto alto. Vou laçar e dentro do anel mágico vou fazer mais 15 pontos altos. Pronto, feito aqui os 16 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente iniciou. Se você quiser o square maior, pra fazer o cropped maior, ou você aumenta 4 pontos, ou você aumenta a quantidade de carreiras que a gente nós vamos fazer agora, tá? Agora eu vou puxar aqui, ó, fechar os pontos. E vou finalizar aqui na terceira correntinha e arrematar o fio. Corta o fio e arremata. Corta o fio e arrematar o fio por trás. Já vou arrematar o fio, esse fiozinho aqui também, ó, se não arrematar vai afrouxar e desmanchar, tá, gente? Então, tem que arrematar esse fio também. Corta o fiozinho aqui, ó, vou dar o fiozinho aqui, ó, uma pontinha na outra. E vamos pegar agora outra cor. Agora, com o fio rosa-choque, fazer o ponto inicial... Tem qualquer ponto alto. Vou subir três correntinhas, que vai com um ponto alto. No mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço aqui, faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto. No próximo, faço dois pontos altos no mesmo ponto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. No próximo, faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo ponto. Uma correntinha. Vou pular aqui, ó, esse ponto, que é as correntinhas que a gente finalizou aqui, ó. Vim aqui no próximo. Faço dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto. No próximo, faço o leque. Aí, vou fazendo assim. Vamos ter que ficar com quatro leques. Aqui, o próximo vai ser o leque, né? Aí, vamos pular um ponto. Fazer dois pontos altos. Pular um ponto. Fazer aqui o último leque. Aí, vai sobrar um ponto, tá? Sendo que, entre cada leque, tem que ficar um bloquinho de dois pontos altos. Pronto, pessoal. Aqui, agora, vamos fazer com um rosa chó, que você pode pegar em qualquer cor que você quiser. Vou fazer o ponto inicial. Vem aqui em qualquer ponto alto. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. No mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha. Pulo um ponto alto. No próximo, faço dois pontos altos no mesmo ponto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto alto. No próximo, faço o leque. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo ponto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto. No próximo, faço dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu faço uma correntinha. Pulo um ponto alto. No próximo, faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Assim, a toda volta. Pulando um ponto alto, tá? Vamos ficar com quatro leques pra formar o quadradinho. Entre cada um deles, vamos ter que ficar com um bloquinho de dois pontos altos. Pronto. Cheguei no final terminando aqui com um bloquinho de dois pontos altos. Ficamos com quatro leques. Agora, eu faço uma correntinha e finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio e trocar de cor novamente. Vou arrematar o fio e volto pra próxima carreira. Agora, nós vamos fazer aqui no amarelo. Você pode fazer qualquer cor. Vou fazer o ponto inicial. Eu venho aqui, ó, no leque. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Formando leque sobre leque. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha, faço um bloquinho de dois pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, faço dois pontos altos. Faço uma correntinha aqui no leque, faço leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha no espacinho de uma correntinha, faço dois pontos altos. Faço uma correntinha no próximo espacinho, faço dois pontos altos. Uma correntinha, leque sobre leque. Em cada espacinho de uma correntinha, vamos fazer um bloquinho de dois pontos altos, separado por uma correntinha. E leque sobre leque. Chegando no final, vamos arrematar o fio e trocar de cor mais uma vez. Pronto, cheguei aqui no final. Agora, vamos arrematar o fio. Já finalizei aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. Bem mais acabado, ó. Você passa aqui no meio do leque com o ponto baixíssimo, faz duas correntinhas e corta o fio. Puxa e forma nozinho. Agora, eu vou mudar aqui de cor novamente, eu vou pegar esse fiozinho clarinho aqui. Vou fazer o ponto inicial. Vem aqui, coloquei leque. De três correntinhas, que vale como um ponto alto, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha. No próximo espacinho aqui de uma correntinha, faço dois pontos altos. É a mesma coisa, gente. O que muda aqui são a quantidade de bloquinhos, ó. Nessa carreira, ficamos com dois. Nessa carreira, vai ficar com três. Faço uma correntinha, bloquinho de dois pontos altos. Uma correntinha, bloquinho de dois pontos altos. Uma correntinha, leque sobre leque. Vem aqui no meio do leque, faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos formando leque. Eu vou seguir fazendo aqui essas mesmas repetições por toda a volta, tá? Ao chegar aqui no final, finalizo aqui, ó. Na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Pronto, pessoal. Já finalizei. Fiz uma correntinha. Finalizei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Caminhei com ponto baixíssimo para o meio do leque. Fiz duas correntinhas e cortei o fio, tá? Esse é um tamanho P que eu estou fazendo, tá? No meu ponto vai ficar no tamanho P. Vai servir um tamanho M até um busto 90. Só que vai ficar um pouco mais apertadinho. Mas dá pra usar, tá? Só que o ideal mesmo é que para o tamanho M você aumenta mais uma carreira, tá? No tamanho G você vai aumentando mais duas. E assim vai. Se você não aumentou aqui, se você não aumentou os pontos aqui no início, tá? Vamos supor que você quer fazer um tamanho M e aumentou aqui quatro pontos aqui no início, não precisa aumentar a carreira, tá? Porque essa carreira aqui, ó, que a gente começa a fazer aqui de leques. Quatro leques. Se você aumentou quatro pontos aqui no início, vai ficar como se fosse esse aqui, ó. Vai ficar com dois bloquinhos no início. Aqui, ó. A gente ficou com um. Se você aumentou quatro pontos, vai ficar dois, bloquinhos de dois no início. Então, não precisa aumentar a carreira, que vai ficar maior, tá bom? É, pro tamanho PP, eu iria fazer somente até essa carreira aqui, ó. Do amarelo, ou seja, eu faria só mais umas duas carreiras. Lembrando que tem ainda uma carreira aqui, é no vermelho, que a gente faz todos os squares, tá? Tudo isso, gente. Cada tamanho você aumenta uma carreira, tá bom? Agora, vamos pegar aqui o vermelho. Fazer o ponto inicial. Vem no leque. Qualquer ponto, tá, gente? Eu sempre gosto de iniciar no leque. Faço leque sobre leque. Iniciando com três correntinhas. Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Agora, vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto, tá? Venho aqui, ó. Nesse ponto alto do leque, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto alto. Vem aqui, nesse ponto alto, em cada um, faço um ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto. E assim, vamos por toda a volta. Onde eu tenho ponto alto, faço ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto, tá? Onde eu tenho leque, faço leque sobre leque. Não esquecendo de fazer aqui também um ponto alto sobre cada ponto dos leques também. Igual a gente fez aqui, ó, tá? Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Então, pessoal, chegando aqui no final, ó, faltando esses dois pontos, eu venho aqui, faço um ponto alto. Em cada ponto alto. E vou finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Corto o fio e arremato o fio, tá? Agora, aí vocês vão fazer, gente, 16 square do mesmo jeito que você fez esse aqui, tá? Então, 16 square para o corpo do cropped. E agora eu vou explicar para vocês como fazer o square da manguinha, tá? Da alça da blusa. Aí vamos fazer várias variáveis cores. Olha só, esse aqui mesmo eu fiz no branco, lilás, azul. E todos vão fazer a última carreira no vermelho, tá bom? Ou a cor que você escolheu aí para a sua blusa, tá bom? Fazem aí o 16 square que já volto para ensinar a fazer a alça da blusa. Bom, gente, para fazer a alça, nós vamos fazer a mesma coisa. Só a diferença é a quantidade de carreiras, tá? Vamos fazer o ponto anel mágico do mesmo jeito. Vou subir aqui três correntinhas, que vale como um ponto alto. Aqui dentro do anel mágico faço mais 15 pontos altos. Aí, feito os 16 pontos altos, vamos puxar esse fio para fechar os pontos. E finalizo a terceira correntinha com o ponto baixíssimo e corto o fio. Do mesmo jeito. Aí você vai arrematar o fio. E vai voltar com outra cor. E agora eu vou fazer o fio azul, azul céu, tá? Vamos fazer o ponto inicial. Vem em qualquer ponto alto. Do mesmo jeito, gente, com isso que é maior. A diferença é que a gente vai fazer uma carreira a menos. Vou subir três correntinhas, que vale como ponto alto, vem no mesmo ponto. Faço um ponto alto, faço duas correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo ponto. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, venho aqui, faço bloquinho e dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço bloquinho e dois pontos altos. Aí eu faço uma correntinha, pulo um ponto alto, faço leque. Pulo um ponto alto, faço bloquinho. Pulo um ponto alto, faço leque. Ficando com quatro leques e um bloquinho entre cada leque, tá? Um bloquinho de dois pontos altos entre cada leque. É do mesmo jeito que a gente fez isso aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito, não muda nada. São os mesmos pontos. A diferença é que a gente vai fazer uma carreira a menos. E aqui a gente faz três carreiras. Vamos fazer essa última carreira no vermelho. E aqui a gente vai fazer duas carreiras, tá? Então, eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais uma na outra cor, né? E volto com vocês pra fazer a última carreira aqui. Pronto, pessoal. Já fiz aqui mais uma carreira. Terminei essa carreira e fiz mais uma, tá? Já arrematei o fio. Fiz aqui a última carreira no pink. E vamos fazer a última carreira no vermelho. Todos são assim. A última carreira de só de pontos altos, né? Sobre cada ponto. Vamos fazer no vermelho. Fazendo aqui o ponto inicial. E vamos fazer leque sobre leque. Fazendo três correntinhas, que vale como um ponto alto. Faço aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Formando leque sobre leque. Venho aqui no ponto alto do leque. Faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto. Onde eu tenho ponto alto, faço ponto alto. Do mesmo jeito, tá, gente? Que a gente fez o maior. Onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto. E vamos fazendo assim por toda a volta. Vai ficar assim, ó. Esse menorzinho, tá vendo? Tá do mesmo tamanho. É só pra comparar aqui o maior, tá vendo? Só uma carreira a menos que a gente fez, tá? Então, gente, pra esse tamanho P e M, você vai fazer oito squares menores do mesmo jeito, tá? Se você tá fazendo aí em tamanho G, eu aumentaria só mais um square. Ou seja, aumentaria mais dois squares, né? Então, seria oito, seria dez squares, sendo cinco pra cada manga, tá? Então, eu vou fazer aqui para o tamanho P e para o tamanho M também, você vai fazer do mesmo jeito. Se você achar que tá, que é pequeno, você pode fazer mais uma carreira, você pode aumentar também um square se você quiser, tá? Então, para o tamanho P, eu vou fazer oito squares, sendo quatro para cada alça, tá? Fazer aí oito menores e dezesseis desse maior, tá bom? Que a gente já volta pra gente começar a montar a blusa. Pronto, pessoal. Feito aqui os oito squares menor da alça e dezesseis maiores. Aí, vamos costurar primeiro aqui a parte do corpo, que é com os squares maiores. Vamos costurar assim, ó. Quatro. Na parte da frente, quatro, assim, ó. Avesso com avesso, assim. Essa é a parte de trás. Dessa forma aqui. E a mesma coisa embaixo. Avesso com avesso. Assim. Assim. E assim. Vamos costurar aqui a parte de cima primeiro, os oito squares primeiro. E depois, vamos vir aqui costurando a parte de baixo, tá? Vou explicar pra vocês certinho como fazer. Vamos começar aqui primeiro a parte de cima. Vamos costurar com a agulha de tapeceiro. E a mesma linha que a gente fez aqui no vermelho, onde a gente usou todos... Em todos os squares, tá? Então, vamos começar primeiro aqui a parte de cima. Pode até guardar aqui esses outros oito. E vamos costurar aqui toda até fechar, tá? Então, eu pego aqui a primeira peça. Venho aqui, no meio do leque. Vou deixar um pedaço pra fazer o arremate depois. E bem assim, ó. Pego o próximo leque e passo aqui a costura uma vez só. Agora, vamos costurar de baixo pra cima. Pegando um ponto, ó, em cima do ponto alto. Ó. Com o próximo aqui, ó. De cá, em cima do outro ponto alto, ó. É importante pegar de cima para baixo. Aqui, ó. Se você quiser, já dá um nó pra não ficar enroxando, tá? Se você pegar de cima pra baixo, a costura não vai ficar tão perfeita. Não vai atrapalhar em nada, mas não vai ficar tão perfeita como você costurar de baixo pra cima, tá? Ó. Pego o próximo ponto alto. Com o próximo ponto alto aqui. E pra você observar pra não pular nenhum ponto. Pego o próximo ponto alto. Com o próximo ponto alto. Dando de baixo para cima. Pego o próximo. Pego o próximo. Pego o próximo. Pego o próximo ponto alto. Pego o próximo ponto alto. Bem fácil. Vou costurar, ó. Pegando as duas assadinhas do ponto alto com o outro ponto alto, ó. Pegando as duas assadinhas. Sempre de baixo para cima. Vou costurando aqui. Quando chegar no leque, aqui, ó. Eu volto com vocês. Pronto, gente. Cheguei aqui no leque. Olha só como fica a costura. Agora, eu vou passar aqui uma volta dentro do leque, ó. Se você quiser também passar a costura dentro das correntinhas, pode também. Só que, como tem duas correntinhas, é melhor que você passa correntinha por correntinha. Ou seja, duas costuras. Uma em cada correntinha, tá? Passei uma volta. Eu vou esconder o fio aqui por trás. Pronto. E arremato. Tá? Esconde aqui, ó. Entre os pontos. Até onde você quiser. Eu gosto de fazer assim. Gosto de pegar aqui a agulha. E fazer aqui, ó. Duas correntinhas. Eu pego duas assadinhas assim, ó. No meio do ponto alto. Pego duas assadinhas. Na forma que não aparece aqui do outro lado, né? Eu venho e faço duas correntinhas, ó. Pegando esse fio aqui, ó. Eu faço duas correntinhas. Aí, já posso aqui... Puxar, né? Aí, eu puxo esse nozinho aqui, ó. As duas correntinhas viram nozinho. Feito isso, escondo o fio novamente entre os pontos. Assim, ó. Todos os fiozinhos você vai arrematar do mesmo jeito. Ou o jeito de vocês, tá? Ó. Escondo entre os pontos. Depois, eu venho aqui, pingo cola e corto. Assim, a ponta fica bem coladinha por dentro. Tá? Aqui onde a gente iniciou, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esconder aqui entre os pontos, fazer duas correntinhas, igual a gente fez aqui, tá? Do mesmo jeito. Então, agora, você vai costurar do mesmo jeito aqui os outros squares. A mesma coisa que a gente fez aqui, você vai fazer aqui e aqui, até completar aí os outros squares. Dessa forma, tá? A última peça, eu volto com vocês pra fechar junto. É muito fácil, gente. É só você ir repetindo o que a gente fez aqui e arrematando assim. Vai costurando aqui e arremata. Costura aqui e arremata, tá? Aí, a parte de baixo vai ser um pouco diferente. Mas, primeiro, vamos costurar aqui a parte de cima, os oito squares. Pra fechar aqui o oitavo, eu vou fechar junto com vocês, tá? Mas, é o mesmo jeito. Pronto, pessoal. Já costurei aqui os outros motivos. Agora, tá faltando fechar. Então, vamos fechar aqui. Depois, vamos pegar essa peça, costurar. Já segui aqui, ó. Sem arrematar o fio. Depois, pegar essa peça aqui, costurar e arrematar aqui embaixo. Vamos costurar aqui e fechar. Tá? É o mesmo jeito que eu venho aqui, ó. Desse leque. Deixa um pedacinho aqui pra fazer o arremate. Pega aqui no meio desse leque. Nossa, é a costura. Agora, vamos costurando de baixo para cima, pegando em cima de um ponto alto com um ponto alto. Pega aqui no próximo ponto alto. Pega aqui no próximo ponto alto. Um outro ponto alto. Pega aqui no próximo ponto alto. Tô fazendo assim até no final. Quando chegar no leque, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui embaixo, no leque. Eu vou passar uma costura aqui no meio do leque, de um lado e do outro. E agora eu já pego essa outra peça, vou escolher a cor que você quiser, vou pegar outra cor diferente. E eu vou costurar aqui, ó, no meio desse leque com esse leque. Agora vamos costurar, normalmente, ponto alto com ponto alto. E o próximo ponto alto com outro ponto alto. Vamos chegar no leque, novamente, aqui, e eu volto com vocês. Chegando aqui, novamente, no leque, venho aqui, ó, passo uma volta. Agora vou pegar aqui a próxima peça. E venho e passo uma volta neste leque com esse aqui, ó. Pego no meio, assim. E passo uma volta. Agora vamos costurar aqui sempre de baixo para cima. Pegando aqui no próximo ponto alto aqui. Primeiro do leque, no primeiro ponto alto do leque de cá. Pede o próximo. Pede o próximo. Assim até no final. A gente já costura todo, todos os motivos, do mesmo jeito, tá? Quando chegar no leque, você vai dar uma volta, esconder o fio por trás e arrematar, tá bom? Olha só, a gente chega aqui embaixo, já deu uma volta. Quando chegar aqui, você vai sempre fazer assim, ó. Vem dentro desse leque. Esconde aqui por trás, tá? Você vai esconder entre os pontos e vai arrematar do jeito que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou arrematar aqui. Volto com vocês para a gente... Vamos mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aqui, ó. Pronto, gente. Agora, nós vamos costurar aqui, ó. E descer aqui, já unindo com esse square aqui. Depois, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, já descer, pegando o próximo square aqui e arrematar. Aqui, nós vamos arrematar, venho aqui e arremato aqui embaixo e assim vai até você fechar todos os squares, tá bom? Agora, vamos começar assim. Eu venho aqui, pego por baixo. Pego por baixo aqui, ó. Fechando um fio. Se você quiser, já dá um nó pra começar, tá? Eu gosto de deixar pra arrematar depois. Fico aqui por baixo. Venho aqui, ó. No meio do leque de cá. E dou uma volta. Pronto. Agora, venho costurando ponto com ponto alto. Pego em cima desse ponto alto, com outro ponto alto. Pego o próximo. Pego o próximo ponto alto, com ponto alto. Eu vou fazendo assim, quando chegar no leque, eu volto com vocês. Prontinho, já chegando aqui no leque. Pronto. Vamos passar aqui uma volta. Pronto. Já venho aqui, ó. Vou dar uma volta pra começar de cá. Agora, vamos costurar aqui ponto alto com ponto alto, tá? Porque você já sabe como faz, tá? Eu vou costurar aqui ponto alto com ponto alto e arrematar aqui no final, no meio do leque. Quando eu fiz o fio por trás, tá? Costura do mesmo jeito. Aí, assim, vou finalizar aqui embaixo. Aí, depois eu venho aqui, ó. Vou costurar do mesmo jeito que eu acabei de explicar aqui pra vocês. Você vai costurar aqui. Vai pegar esse próximo square que a gente acabou de fazer com esse. Você vai descer aqui, vai finalizar aqui embaixo. Aí, você vai fazendo assim por toda a volta, você vai fazendo assim, ó. Vai virando assim e vai repetindo. A mesma coisa. A costura são do mesmo jeito, tá? Então, eu vou costurar aqui os oito squares e volto com vocês pra gente fazer a alça. Pronto, pessoal. Agora, tá faltando só aqui, ó. Essa parte de cima e aqui, ó. Pra fechar, tá vendo? Aqui, você vai começar nesse leque aqui, ó. Deixando um fio pra fazer o arremate depois. Ou você já pode dar um nó, tá? Vem, passa aqui, ó. Dentro desse leque. Pronto. Agora, eu vou costurar aqui ponto alto com ponto alto. Você já sabe como faz. Assim. Eu queria mostrar pra vocês, tá? Olha só. Aí, vamos costurar aqui. Você já sabe como a gente une aqui, ó. É o mesmo jeito que a gente fez com os outros. E vai vir, descer aqui e arrematar aqui embaixo, tá? Aí, eu vou fazer aqui. Vou terminar de fazer aqui. Vou fechar e volto com vocês pra gente fazer a alça, tá? Pronto, pessoal. Eu já costurei todas as pecinhas. Olha só. Agora, nós vamos costurar aqui a alça. São quatro motivos pra cada lado. A costura é do mesmo jeito, tá? Você vai pegar aqui duas peças. Bem aqui, ó. Do meio do leque. E vou passar aqui uma volta, ó. Com outro leque. Também, costurando sempre de baixo para cima, tá, gente? Agora, eu venho aqui, ó. Nesse ponto alto, em cima. Com o ponto alto desse lado aqui, ó. Do mesmo jeito. Vem no próximo ponto alto com outro ponto alto. Vem no próximo ponto alto com outro ponto alto. Vem no próximo ponto alto com outro ponto alto. E assim até no final. Chegando aqui nesse leque, você vai dar uma volta. Escondendo o fio aqui por trás e arrematar. É do mesmo jeito, gente. A única coisa que muda é a quantidade de pontos. Porque a costura é da mesma forma. Olha só, gente. Cheguei aqui no final. Já dei uma volta aqui, ó. E eu venho aqui, no meio do leque. Eu escondo o fio aqui por trás e arremato. Toda vez que você arrematar o fio, eu vou fazer do mesmo jeito, tá, gente? Que eu arrematei todos os fios, ó. Pega a agulha, faço, pega aqui, ó. Assim, faço duas correntinhas, puxo pra formar o nozinho e o cola e corta o fio, tá? Aí, você vai vir com esse aqui e vai fazer a mesma coisa. E com esse aqui também, você vai fazer a mesma coisa. São quatro motivos pra cada lado, tá bom? Mas fazem aí, gente, as duas alças. Tendo quatro motivos pra cada lado. E eu volto com vocês pra gente começar a costurar aqui, ó, tá? Formar a alça da blusa. Pronto, pessoal, já aqui com as duas alças prontas. Agora, vamos costurar elas aqui, ó. Vamos pegar aqui uma alça. Aí, eu vou explicar pra vocês como costurar de um lado. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vamos colocar aqui, ó, nessa posição. Vamos costurar daqui. Olha só, pra cá, tá? Então, eu vou aqui pegar minha agulha. Vou passar aqui com a linha. Agora, vamos costurar assim. Eu venho... No meio desse leque com esse aqui, ó, tá? Vem aqui primeiro, ó. Como tem que ser de baixo, tá assim, ó. Vem nesse aqui primeiro. Deixa eu fazer o arremate depois. Um pedacinho assim. No meio desse leque aqui. Já dou aqui uma volta, ó. Agora, eu venho... Vou costurar agora no meio aqui, ó. Entre um motivo e o outro no meio aqui com esse ponto alto. Depois, vem no meio desse leque com esse ponto alto aqui. Vem aqui no meio desse... Pegando também no dos alcinhos aqui, ó. Da costura, tá? Um ponto alto aqui. Agora, eu venho no meio desse leque com o próximo ponto alto. O segundo ponto alto do leque. Pronto. Pronto. Agora, vamos costurar ponto com ponto, ó. Ponto alto com ponto alto. Vem aqui nesse ponto alto do leque de cá. No próximo ponto alto com outro ponto alto. A costura é do mesmo jeito, gente. Eu acho pra cima. Aí, você vai costurando aí ponto alto com ponto alto. Quando chegar aqui, ó. No final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final. Agora, eu vou passar no meio desse leque. Agora, eu venho aqui nesse próximo ponto alto. Agora, eu venho aqui nesse próximo ponto alto. Agora, no meio, tá? Passa aqui no meio do leque. Agora, eu venho aqui, ó. No mesmo ponto. Passa aqui por trás pra arrematar o fio. Aí, você vai esconder o fio aqui por trás e arrematar. É só estar pronto aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Tá? Vou arrematar o fio e volto com vocês. Pronto, pessoal. Já fiz o arremate. Agora, vamos costurar aqui a outra parte, ó. O outro lado. Aqui, ó. Nós iniciamos de cá pra cá. Desse lado, vamos iniciar de cá pra cá, tá? Vamos saber qual ponto a gente começar. Você vai aqui, lembrando que esses dois pontos altos, aqui, ó. A gente costura aqui, tá vendo? Igual a gente fez desse lado, ó. Então, eu vou contar. Esse aqui, eu já sei que a gente vai costurar aqui, né? Então, eu vou contar fora esses dois pontos. Eu conto quantos pontos altos temos aqui até o meio do leque. Então, eu vou contar o meio do leque como se fosse um ponto alto também, tá? Então, eu venho aqui, ó. Fora esses dois pontos altos, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Com o meio do leque, quatorze, tá? Se você fez o motivo aí maior, vai dar mais pontos. É só você fazer a mesma coisa, tá? Contando aqui fora esses dois pontos altos, você vai contar aqui quantos pontos temos até o meio do leque, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou contar aqui até chegar a quatorze pontos, que é a mesma quantidade de pontos que eu contei aqui. Então, contando com esse ponto aqui, ó. Do leque, dois pontos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, se você quiser já marcar aqui, ó, pra não se perder, no quatorze, a gente vai iniciar aqui, ó, tá? Então, já que ficou o fio na agulha, eu vou começar. Vem aqui no meio do leque da alça. Fechando o fio pra fazer o arremate. E vem aqui, ó, no ponto alto que eu marquei. Tiro a agulha aqui, para o meio do leque, pra gente começar. Aqui já posso tirar esse marcador. Pronto. Agora, eu venho no próximo ponto alto, com esse ponto alto do leque, e vou passando a costura. Do mesmo jeito que você já sabe, ó. Ponto alto com ponto alto. Ponto alto com ponto alto. Aí, vou costurando assim, enquanto chegar aqui, ó. Eu volto com vocês. Pronto, gente. Cheguei aqui no final, olha só. Sobrou aqui, esses dois pontos altos do leque, e o meio do leque. E aqui, ó. Esses meios aqui, o meio do leque, o meio entre o motivo e o outro, e o meio do outro leque. Venho no meio desse leque, com o ponto alto de cá, ó. Faço uma volta. Agora, venho no meio aqui, ó. Pegando também duas alcinhas aqui, ó. Da costura entre o motivo e o outro. Pego o próximo ponto alto, faço uma volta. Agora, eu venho aqui no meio desse leque, com o meio desse leque aqui, faço uma volta. Venho aqui, ó. No meio desse leque, passo o fio por trás, e faço o arremate. Pronto. Agora, uma alça já está finalizada aqui. Aí, você vai vir com a outra alça, e vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui, ó. Vai costurar, assim, nessa posição, igual a gente fez aqui, tá? Aí, vocês costurem a outra alça aí, do outro lado você vai fazer do mesmo jeito, tá? Eu volto com vocês pra gente fazer aqui a parte de baixo. Pronto, pessoal. Olha só. Já coloquei aqui as duas alças. E agora, vamos fazer aqui a parte de baixo. Depois, vamos fazer o acabamento aqui por volta. E aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui o fio e nossa agulha 1,75. E vamos começar. Pra começar, vamos fazer o ponto inicial. Pronto. Vamos começar em qualquer ponto alto, tá? Quando você quiser começar. Vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vamos fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Aí, quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui, onde temos o meio, né, da costura. Eu venho no meio do leque, faço um ponto alto. Aqui, ó, na costura, bem no meio, entre um motivo e o outro. Sei que é apertado, mas vamos fazer um ponto alto, tá? Bem aqui no meio. No meio desse leque. E aí, faço um ponto alto. Agora, se a gente chegar nessa, nessa costura, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Aqui também, aqui, toda a volta. Feito isso, vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Vamos fazendo assim, um ponto alto sobre cada ponto alto. Chegando aqui, vamos fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui, tá? Toda vez que a gente chegar, ó, todas as emendas, todas as costuras, vamos fazer do mesmo jeito. Fazem aí por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui no final. Agora, eu finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que vai como um ponto alto. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Assim, vou fazendo toda a volta. Bloquinho de dois pontos altos, pulando um ponto alto. De base, fazendo uma correntinha de separação. Então, chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final. Aqui, ó. Eu fiz dois pontos altos juntos. Que é pra sobrar aqui um ponto alto, tá? Não tem problema. Agora, eu faço uma correntinha. Finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prostinho. Agora, eu vou fazer um acabamento de pontos baixos, tá? Pra firmar os pontos. Faço uma correntinha pra dar altura de um ponto baixo. Volto aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Bem em cima do ponto alto, faço ponto baixo. Onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto baixo. Em cada ponto alto, faço um ponto baixo. Eu tenho uma correntinha, faço um ponto baixo. Ponto alto, ponto baixo. Aí, eu vou fazendo assim, em toda a volta. Onde eu tenho ponto alto, faço um ponto baixo. Onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto baixo. Pronto, pessoal. Já cheguei aqui no final. Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo. Finalizo com um ponto baixíssimo e arremato aqui, ó. Agora, eu vou arrematar o fio e volto com vocês pra gente fazer o acabamento na parte de cima. Pronto, pessoal. Já finalizei. Agora, vamos fazer o acabamento aqui por toda a volta na parte de cima. Vamos fazer o acabamento aqui por toda a volta. Vamos fazer o acabamento com pontos baixos. Faço uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. Volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Chegando aqui no leque, faço um ponto baixo aqui dentro do leque. E faço um ponto baixo aqui dentro do leque. Faço um ponto baixo aqui, ó. Desse outro leque. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Chegando aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, eu venho no meio do leque. Faço um ponto baixo aqui, ó. Entre um motivo e outro aqui, bem na costura. Venho no meio, faço um ponto baixo. Dentro do leque, faço um ponto baixo. Agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Chegando aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, eu venho aqui no meio do leque, faço um ponto baixo. Venho no meio desse outro leque aqui, faço um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Chegando aqui, você vai fazer um ponto baixo. Vai fazer um ponto baixo aqui também, bem no meio da costura. Um ponto baixo aqui nesse outro leque. E vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto. Aí, você vai fazer a mesma coisa que eu expliquei aqui pra vocês, tá? É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá, gente? Aqui, ó. Então, vocês vão seguir fazendo assim por toda a volta. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final, tá? Aqui, nos outros dois cantos. E, ó. Eu fiz a mesma coisa que a gente fez aqui e aqui, tá? Agora, vamos finalizar aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Cortar o fio e arrematar. Pronto, pessoal. Você vai dar o nó, tá? E pinga a cola. Aí, agora, vamos fazer aqui a parte... A alça aqui, ó. Nessa parte. Depois, vocês vão fazer desse lado do mesmo jeito, tá? Eu vou fazer o ponto inicial. Vem aqui em qualquer ponto. Vou subir uma correntinha, vai com um ponto baixo. Volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Agora, vou fazendo um ponto baixo em cada ponto alto. Venho aqui, ó. Venho aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá vendo? No mesmo ponto que eu finalizei aqui, ó. No meio do leque. Venho aqui, faço um ponto baixo. Venho aqui, faço um ponto baixo. E agora, vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto alto. Do mesmo jeito, gente. Que a gente fez aqui, ó. Um ponto baixo em cada ponto alto. E chegando aqui, ó. Olha só. Toda vez que você chegar nas emendas entre um motivo e o outro, você vem no meio do leque, faz um ponto baixo. Aqui, ó. Bem no meio aqui da costura. É bem apertado, mas você tem que fazer aqui um ponto baixo. E vem aqui no meio do leque, faz um ponto baixo. Agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Fazendo suas repetições por toda a volta. Toda vez que você chegar nos emendas, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. É o mesmo jeito que a gente fez desse lado, tá? Fazem aí. Quando chegar aqui, ó. Eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Cheguei aqui. Eu venho no meio do leque e faço um ponto baixo. Então, no mesmo ponto que eu finalizei aqui, ó. Ficou no meio do leque. Venho e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Vou fazendo aqui mais uma vez aqui, ó. Entre um motivo e o outro. Venho no meio do leque. Faço um ponto baixo. Aqui, ó. No meio da costura. Entre um motivo e o outro. Faço um ponto baixo. No meio do leque, um ponto baixo. Faço um ponto baixo e agora eu finalizo o primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo e arremato. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá? Fazem aí que eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Olha só. Nosso cropped está finalizado. Aqui na parte de baixo, se você quiser tá passando aqui, fazendo um cordãozinho pra amarrar, também vai ficar bem bonitinho o cropped. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Convido a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, opção todas, pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom? Deixe seu like, compartilhe o vídeo que me ajuda bastante. Me sigam no Instagram, arroba paticrochêoficial. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.